Quando ele falou isso aí, correndo, deu uma pulada na mesa da frente e talcando dois pés no peito dele, assim, ele voou no quadro. Tem muita coisa, e eu acho que por eu me dar tão bem com eles, também tem esse, tipo, a minha relação com meus pais sempre foi muito mais de amizade do que de filho, assim, sabe? Tipo, eles sempre foram muito tranquilos com tudo, assim. Tanto é que quando o Danilo nasceu, o médico perguntou, ué, mas o que vocês estão olhando assim? Não querem, mas a gente até quer, mas vai como amigo mesmo. Fica a bater nele, né? Tô olhando no teu olho. Não, é porque daí começa a vir piada, só que, pô, você não vai fazer piada, né? Do meu pai? Do pai morto dele. Não vou fazer. Pai morto dele e eu na rinha de garro. Não, meu pai pode fazer, tá liberado? Não vou, não vou. A Lomé não liberou. Ah, eu não me pego, cara. Eu já bati no professor meu por causa disso. Nossa, ele não me ensina, ainda bem que ele não liga, né? Não me pego. Você espancou o professor dele. Bati no meu professor. Olha o corte aí, eu já bati no meu professor. Não, é que assim, eu tava na escola, era o meu terceirão, tava numa aula de espanhol, e eu, tipo, não lidava muito bem com essas coisas, tipo, não é que eu não lidava, eu não gostava de ver falando disso. A comédia não tava na tua vida. É, já tava, né? Mas não, sei lá, acho que o melhor jeito de falar é que eu não lidava bem com isso. E aí, uma vez, a gente tava no intervalo de aula, e a gente tinha uma bolinha, a gente chamava de criança, nosso terceiro ano, que era a bolinha de papel, com dolex, e a gente fazia todo intervalo de aula, tipo, volta de recreio, essas coisas, botava duas cadeiras, fazia dois golzinhos no final da sala, ficava jogando. E aí, uma vez, a gente chegou, o professor entrou na sala, ele começou a fazer os bagulhos, e tava no, tipo, quem fizer ganha. E aí, ele entrou, não tinha como estar na aula, a gente ficou jogando até... Aí, a pouco, o professor, tipo, espanhol, deu um piti, falou, que é, vocês não têm educação, não sei o quê, daí a gente viu, parou, e sentou. Ele falou, isso é uma palhaçada, ele olhou pra minha cara e falou assim, teu pai não te deu educação? Quando ele falou, ele saiu correndo, deu uma pulada na mesa da frente, e talcando dois pés no peito dele, assim, ele voou no quadro. Eu saí, já fui direto pra diretoria, eu falei, o diretor era amigo do meu pai, na época. Aí, eu já saí direto, falei assim, ó, deu uma voadora no peito dele, falou do meu pai, não sei o quê, quer me expulsar, me expulsa, não sei o quê. Ele nem sabia que teu pai... Quer namoro? Não! Nossa! Eu peguei, fiquei puto, deu uma voadora no peito do professor com os dois pés no peito, saí da sala da voadora, fui no diretor, contei pra ele, quer me expulsar, me expulsa. Ao sério, tu tava? Eu tava no terceiro. Mas o teu professor foi cirúrgico também, né? Ele foi um único. Mas ele é, não sabia, né? Não, não sabia, hoje em dia eu digo que me arrependo pra caralho de ter feito isso, aliás. Fala com ele. Ele morreu? Não, eu matei ele. Não, mas aconteceu... Manda um beijo pra ele, não, manda um beijo pra ele. Aconteceu, deu treino pra caralho. Javier, Fernandes. Célio, acho, César. Um beijo, Célio. Nada a ver com o professor espanhol. Professor Turek. Mas ele falava que a língua é presa. Hélio. Tá, então ele tinha um bom dia, fono-diólogo. Buenas noches. Mano, ele é Célio. Agora, a laula dos pais muertos. Natchi muerto. Célio na bola. Olha, é gol, 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 é gol. Já viu o narrador espanhol narrando? Ai, meu Deus, cara. Não sei o que você falou. Vamos, 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 vamos. Acho que era o narrador de Rinha de Galo. Romário, Romário en un corne. Esporada. Ele no corne. El príncipe. La esporita. Esporita no óleo. Talvez amarilla. Foi bem masajeado. Fuerte bomba. Fuerte bomba. La garemia de galos de lotita. O perecimento. Gingalito. Cheugalo mais forte. El pollo de la esquerda. Levou intelecto a frente agora. Ele jogou frango no espoio homem. El pollo de la derecha. Não, o pai é embaçado. Sabe falar frango em espoio. Eu sou um agiota. Eu sou um agiota. Se não estragar na castração vai dar bom, cara. Ele já morou na... Na Índia. Na Índia. Na Croácia. Croácia. Na Indonésia. Na Indonésia. E na Indochina. Indochina. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.